Oh meu bom Jesus, eu te amo sim Pois tu me amaste com amor sem fim És o meu Senhor, meu melhor amigo Em todos os perigos tu estás junto de mim És o meu Senhor, meu melhor amigo Em todos os perigos tu estás junto de mim Eis aqui Senhor, minha oração Toma deste já, oh meu coração Glória a ti Jesus Grande é teu amor Porque provaste a cruz Pra salvar o pecador Glória a ti Jesus Grande é teu amor Porque provaste a cruz Pra salvar o pecador Aceita Senhor, minha gratidão Do meu coração Do meu coração Vem o teu louvor Mesmo que eu vá Até a loucura Mas toda criatura Ouvirá do teu amor Ouvirá do teu amor Mesmo que eu vá Até a loucura Mas toda criatura Ouvirá do teu amor Ouvirá do teu amor Ouvirá do teu amor Ouvirá do teu amor